Alô rapaziada, aqui o MC Cego Abusado tá surdo e eu tô fechadão com o DJ Vinícius. É sucesso, é mano DJ. DJ Léo Bolado, a sensação do momento. Agora a moda das novinha é pirulito na boca, viciou na Big Eipo na mesa dos Vida Louca. Quer colar junto no bonde pra cair na bagaceira, mulher casada hoje eu vou fazer ficar solteira. E faz cara de debochada com pirulito na boca, chupa, chupa o pirulito até fica muito louca. E troca o dia pela noite pra ficar daquele jeito. Vai chupar o pirulito com gosto de Big Eipo. Vai chupar o pirulito com gosto de Big Eipo. E troca o dia pela noite pra ficar daquele jeito. Vai chupar o pirulito com gosto de Big Eipo. DJ Trovão, o moleque da mídia. Agora a moda das novinha é pirulito na boca, viciou na Big Eipo na mesa dos Vida Louca. Quer colar junto no bonde pra cair na bagaceira, mulher casada hoje eu vou fazer ficar solteira. E faz cara de debochada com pirulito na boca, chupa, chupa o pirulito até fica muito louca. E troca o dia pela noite pra ficar daquele jeito. Vai chupar o pirulito com gosto de Big Eipo. E troca o dia pela noite pra ficar daquele jeito. Vai chupar o pirulito com gosto de Big Eipo. DJ Gabriel Vilarim, dominando o pregador. BH Reggaeton